Muita moleza aí Tá parecendo quando eu nasci lá em São Luís do Maranhão É rede e sol o ano inteiro, né? Você é de São Luís do Maranhão? Do Maranhão Aliás, falando em Maranhão, quero mandar um abraço Ele é deputado pelo Amapá, mas ele é maranhense É o senador, o José Sarney Ele fez um projeto Diz que eu queria falar Isso é bom eu falar nesse programa que tá com muita audiência Ele fez um projeto que é fantástico Agora quem der um tiro em alguém Vai ter que pagar a despesa do doente Viu? Se o bandido não tiver E ele tiver posse, ele vai ter que pagar a despesa Se o bandido não tiver dinheiro pra pagar O Estado vai pagar E não pode matar o pai de família O cara vai comendo bem bom E a família fica passando necessidade Então parabéns ao senador Demorado, tá na hora de tomar As providências mais enérgicas Na área de segurança pública Nós estamos ralados, viu gente? Tá na hora de tomar Olha, essa pirataria Eu fico bravo Porque a pirataria tá acabando com os cantores Com as gravadoras Tá acabando A coisa mais simples Ah, não dá Claro que dá Simplesmente Pirataria, crime inafiançável Quero ver se camelô vai vender É verdade Não, porque o problema não é o camelô O camelô, ele pode vender outras coisas O camelô não precisa vender só CD O camelô pode vender outro tipo de coisa Agora, o que acontece é o seguinte É meia coisa, vicineza A campada de contigo Que interna no disco Antes de chegar na loja Tá na banca Ah, é É uma chinesa do diabo aí, viu? Tá muito triste pra gente Tá duro Tá muito triste Tá difícil Agora, vamos cantar Vamos esquecer a escola Vamos cantar Vamos cantar Primeiro sucesso da minha carreira O grande sucesso 1969 Meu primeiro Chico Viola na Record Né? 50 anos da Record Eu tava lá recebendo do Calil Filho 100 mil discos vendidos Adeus Ingrata Vamos lá Vamos lá Vai lá, vai lá Essa é oなんco É a cantor Vamos lá Vai, vai, vai Tietaninho Vai, vai Vai Tietaninho 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 Desde o dia em que lhe encontrei Minha vida é um eterno sofrer Quero ouvir! Adeus, ingrata! Vamos lá! Adeus, ingrata! Adeus, ingrata! Quero ouvir! Adeus, ingrata! Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Outra garota e vergonha Tudo quanto é que a mulher que largou de mim Eu não quero nem lembrar de você Adeus, ingrata! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Mais alto! Adeus, ingrata! Não é preciso nem me escrever Olha o corão! Vamos lá! Quero ouvir! Lindo, lindo! Vamos lá! Lindo, lindo! Canta, camaralves! Adeus, ingrata! Quero ouvir mais alto! Adeus, ingrata! Adeus, ingrata! Não é preciso nem me escrever E amanhã? Amanhã estarei longe daqui Outras garotas irei conhecer Outras garotas irei conhecer O novo sol há de brilhar pra mim Do ratinho eu não vou esquecer Adeus, ingrata! Adeus, ingrata! Lindo, lindo! Adeus, ingrata! Adeus, ingrata! Não é preciso nem me escrever Vê! 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 É, muita emoção que aquela ingrata que te meteu o pé na bunda Lá em Nova Gradina Conheço tua história, rapaz E dois chifres na cabeça dele É, olha, mas olha, gente Vocês que levaram um chifre, vocês não fiquem triste, não Chifre O homem tem que ter chifre O homem sem chifre é um animal indefenso Isso aí Já voltamos já, depois de levar